Oi, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Na Ponta do Lápis. O vídeo de hoje eu vou ensinar passo a passo a desenhar o vilão das meninas superpoderosas, o macaco louco. Vai ficar bem legal. Antes de começar o vídeo, se você gosta de conteúdo de desenho, não perde tempo, já se inscreve no canal, deixa naquele like para fortalecer o canal. E venha conhecer as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Kawaii e Tik Tok. Link na descrição. E eu tenho um grupo lá no Facebook, Youtubers Brasil, para você divulgar canal e fazer amizade. Venha fazer parte da nossa família, tá bom? Então vamos lá, vamos desenhar aqui o rosto do macaco louco. Vamos lá. Já vou fazer direto com a caneta, hein? Fazer um pouquinho diferente o vídeo aqui hoje. Vamos lá. Primeiro eu vou começar aqui, ó, com a base aqui do capacete bem louco do macaco louco. Vamos lá. Ó, faço uma linha aqui, ó, horizontal, ponta a ponta, ó. Deixo também aqui, tá bom. Agora eu vou subir lá para cima, ó, fazendo uma curva bem comprida. Chega aqui em cima aqui, ó. Passar a curvinha aqui, ó. E já volta aqui, ó, fechando aqui a base aqui do capacete do macaco louco, ó. Pronto. É bem comprido. Aqui, ó, na base aqui, ó, ó, passo uma linha para cá, ó, paro aqui. Também eu faço aqui também na base aqui, ó, passo uma linha para cá e paro aqui. Aqui já vou dar uma subidinha de leve, ó, ó, como se fosse um triângulo, ó. Fazendo uma curvinha para dentro. E aqui também, ó, faço uma curvinha para dentro e fecho lá em cima a ponta do triângulo, ó. Aqui no centro aqui, na base, eu vou fazer um circulozinho oval aqui no centro, ó. Do lado direito eu puxo outro círculo pequeno aqui, oval. E do lado esquerdo eu puxo outro círculo aqui, pequeno, oval. Agora vamos aqui terminar aqui, ó, a parte de cima aqui do capacete do macaco louco, tá bom? Vamos lá. Pegando aqui, ó, do lado esquerdo, ó, dou uma subidinha lá para cima, ó, contornando aqui, ó. Volto fechando aqui para o lado direito, ó, ó, e paro aqui. Faço outra linha bem igualzinha aqui, ó, paralela aqui, ó, bem fininha, ó. Só seguindo o mesmo movimento, ó. E fecho aqui embaixo, ó, deixando bem fininha, ó. Agora aqui para o lado esquerdo, eu vou puxar um arco para cá, ó, ó, até lá para cima, ó, e fecho aqui. Faço outra puxadinha aqui, ó, deixando bem fino aqui, acompanhando o mesmo arco, ó. E aqui dentro eu faço um arcozinho menor, ó, aqui, ó. E contorno aqui, ó, deixando bem fininho aqui, ó, seguindo o mesmo movimento. Vou fazer a mesma coisa aqui do lado direito, ó, ó, vou puxar um arco aqui para o lado direito, ó, até aqui, tá bom? Puxo outra linha contornando esse arco, ó, deixando bem fininha. E aqui dentro eu faço outro arco menorzinho. E puxo outra linha aqui, ó, contornando esse arco menor. Pronto. Aqui já é praticamente já o capacete do macaco louco. Então vamos partir aqui, ó, para a parte de baixo, que é o rosto do macaco louco. Vamos lá. Vou fazer aqui os olhos do macaco louco aqui, ó, ó, faço um círculo aqui, ó, oval aqui do lado direito, ó, inclinado para cima, ó. Dentro eu faço um círculozinho menorzinho aqui, ó, oval, já posso pintar, ó. Aqui já é o olho do lado direito. Vou fazer a mesma coisa aqui do lado esquerdo, ó, ó, bem perto desse olho aqui eu já puxo outro círculo aqui, ó, oval. E dentro eu faço um círculozinho, ó, oval pequeno e já posso pintar. Pronto. Já posso dar aquela escurecida aqui de leve aqui na lateral do olho, ó, dando aquela destacada, ó. Aqui também, ó, esse olho aqui do lado esquerdo. Então escurecida aqui. Tá bom. Vamos lá. Continuando aqui. Aqui em cima aqui, ó, ele tem um pouquinho de pelo aqui, ó, fechando aqui entre os olhos aqui, ó. Faço tipo um triângulo de cabeça para baixo, ó, e fecho aqui. Vamos lá. Contornando aqui o olho aqui, ó, faço um contorno aqui para o lado direito, ó, e paro bem aqui. Faço a mesma cor do outro lado aqui, ó, faço um contorno aqui do lado, do lado esquerdo aqui, ó, e paro aqui. O narizinho dele é como se fosse a letra M, ó, bem pequeno aqui, ó, entre os dois olhos, ó, ó, igualzinho a letra M, ó. Dou aquela escurecida aqui, ó, dou uma engrossada aqui na lateral. E aqui embaixo do olho eu faço uma marcação de expressão aqui do lado, do lado direito, e faço outra marcação de expressão aqui do lado esquerdo. Agora eu vou partir aqui para a boca do macaco louco, ó, vai ficar aqui bem embaixo do nariz, ó, faço um arco para baixo aqui, ó. Volto aqui fechando, ó, deixando aqui dentro aberto. Dou aquela escurecida aqui, ó, na parte superior aqui, ó, que vai ser o lábio dele, ó, é bem escuro, ó. Aproveito e já escureço o lábio inferior aqui. Bom, eu acho que tá bom assim, deixando bem destacado aqui os lábios, né. Aí vou fazer os dentinhos dele aqui, é bem facinho os dentes, ó. Sobe e desce, ó, sobe e desce, ó, sobe e desce, ó. Ele vai aumentando aqui, ó, sobe e desce. Agora eu vou diminuindo aqui, ó, o traço, ó, sobe e desce, sobe e desce, fecha aqui. Pronto. Já fizemos aqui o capacete do macaco louco, os dois olhos, o nariz e a boca. Agora eu vou partir aqui para a parte de baixo aqui, ó, aproveitando aqui esse movimento aqui, ó, contorno aqui a boca, ó, faço o queixo dele aqui embaixo e fecho aqui. Agora eu vou fazer aqui a lateral aqui do rosto do macaco louco. Ó, vou puxar aqui, ó, os pilos aqui dele, ó, que ele tem aqui na lateral do rosto, ó, puxadinho para cá, outra para cá e outra para cá e puxo aqui. Mesma coisa aqui do lado esquerdo, ó, dou uma puxadinha para cá, ó, outra puxadinha, uma menorzinha aqui, ó, e fecho aqui. Pronto. Agora eu vou fazer aquelas enormes orelhas aqui do macaco louco, ó, pega bem aqui na lateral, ó, puxa a orelhão dele para cá, faço a marcação aqui, ó, dentro. Mesma coisa eu faço do outro lado aqui, ó, puxo a orelhão dele para cá e faço essa marcação aqui dentro aqui. Então tá aí, o macaco louco aqui no canal na ponta do lápis. Agora eu vou finalizar o desenho, tá, a parte final, se você gostou aí, ó, já deixa aquele like para fortalecer o canal, tá bom? Então daqui a pouco eu volto aí com o desenho do macaco louco totalmente finalizado. Então se liga aí no vídeo. E aí E aí E aí Música Pronto, voltei, olha como ficou bem legal o desenho aqui do macaco louco, esse grande vilão do desenho das meninas super poderosas, ficou show, vou assinar o desenho aqui, então valeu, até o próximo vídeo. Música 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 Música